Oi, pessoal! Hoje eu vim gravar aqui pra vocês essa florzinha pra tá fazendo de aplicação, pra gente tá fazendo de chaveirinho, tá? Dá pra gente tá usando também como aplicação pra faixinha de bebê, né? Vai ficar bem bonitinho. Deixa eu ver aqui a medida dele pra me mostrar pra vocês. Ó, quatro centímetros, né? Vamos dizer assim, quatro centímetros aqui o tamanho da nossa florzinha, tá? Então, essas aqui, aliás, essa daqui, né? Eu vou fazer ela como um chaveirinho, tá bom? Pra poder dar pras minhas clientes que fizerem encomenda, né? Então, eu vou tá colocando ele aqui ainda como um chaveirinho, opa, pra poder dar de lembrancinhas pra elas, tá? Um mimozinho. Então, eu achei que ficou bem bonitinho aqui e aí eu vim compartilhar com vocês. Depois, vocês deixem aí nos comentários pra mim o que que vocês acharam e se vocês vão fazer também, tá? Então, vamos lá fazer o nosso passo a passo. Então, pessoal, já coloquei até aqui mesmo pra vocês estarem vendo, tá? Ó, costurei ele aqui, ó, e ficou assim, tá? Como um chaveirinho. E aí, aqui também, ó, já cortei um pedacinho de feltro, tá? Porque eu vou tá colando aqui atrás também, ó, pra ficar um arremate bonitinho, né? Tá? Mas aí, se vocês quiserem fazer também do próprio crochê, né? Um circulozinho e tá colocando, tá? Também vai ficar bem bonitinho, ó. Tá? Então, aí, agora a gente vai iniciar aqui o nosso passo a passo, tá? Você vai poder fazer com qualquer fio que você tenha em casa aí. Esse que eu tô usando aqui, ele tem o tex de 295, tá? E eu tô usando a agulha 1,75, tá? Então, pessoal, eu vou começar aqui, ó, Dando a laçadinha aqui, né? Na minha agulha. E aqui eu vou subir, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha. Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha. Vou fazer aqui o ponto alto duplo, tá? Então, eu tiro duas laçadinhas da agulha. Tiro duas novamente e tiro duas novamente, tá? E aí, a gente vai ficar, ó, com essa agulhinha aqui. Agora, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou dar duas laçadas. Vou vir aqui agora, ó, aonde eu tenho essas duas alcinhas aqui, tá? Ó, do primeiro ponto aqui. Vou fazer aqui, ó, a laçada tirando duas, tirando duas, e tirando duas alcinhas novamente. Então, quando a gente pega aqui, né, que a gente volta, a gente pega nessas duas aqui, tá? Então, novamente, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou dar aqui, ó, duas laçadas. Vou vir aqui, ó, em cima do primeiro ponto, tá? Aquele que fica duas alcinhas. Puxo meu fio aqui. E aí, ó, eu já tiro duas alcinhas. Novamente, duas alcinhas. E novamente, duas alcinhas, tá? Então, pra gente fazer essa florzinha, a gente vai ter o total de dez bloquinhos desse aqui, tá? Bloquinhos ou alcinha, tá? Então, a gente vai sempre fazer da mesma forma. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha e vou voltar aqui, ó, em cima do ponto aqui que tem as duas alcinhas. Puxei o fio, pego a laçada e tiro duas alcinhas. Tiro duas alcinhas e tiro duas alcinhas, tá? Então, a gente vai fazer assim até a gente ficar com o total de dez bloquinhos desse aqui, tá? Então, eu já tenho um, dois, três, quatro. Eu vou fazer os dez aqui e volto pra mostrar pra vocês, tá? Que vai ser sempre a mesma coisa. Então, pessoal, já fiz aqui, tá? Eu vou contar aqui com vocês, ó, os bloquinhos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Então, aqui eu tenho dez bloquinhos ou dez alcinhas, tá? Então, agora, pessoal, ó, a gente vai virar o nosso trabalho, tá? A gente vai trabalhar nessa parte aqui, ó, aonde a gente tem as correntinhas aqui, tá? As correntinhas não, né? O ponto aqui alto duplo que nós fizemos, tá? Então, ó, eu vou vir aqui nesse ponto e vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Vou fazer uma correntinha, vou dar a laçada e aqui nesse ponto eu vou fazer seis pontos altos. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, e seis, tá? Seis pontos altos aqui dentro. Deixa eu soltar o meu fio aqui. Seis pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, ó, no mesmo espacinho, tá? Ó, puxei meus pontos pra cá um pouquinho e vou fazer um ponto baixo aqui dentro também. Ó, vai ficar assim, tá? Venho aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, laçada, e aqui dentro eu vou fazer seis pontos altos novamente, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos novamente. Uma correntinha, puxo aqui, ó, meus pontinhos pra cá, venho aqui no mesmo lugar, na mesma alcinha, e faço um ponto baixo, ó, ou assim, tá? Venho na próxima alcinha aqui e vou repetir tudo novamente, ó. Um ponto baixo, uma correntinha e seis pontos altos, tá? A gente vai fazer assim por oito vezes, tá? Então, a gente vai ter o total de oito pétalas, tá? E quando você terminar de fazer as oito pétalas, tá? Aí, você vai parar, arrematar o fio, pra gente continuar fazendo a florzinha já com o verde, tá? Então, vocês vão fazer aí da mesma forma que nós fizemos essas duas, até aqui na oitava, tá? Até aqui. Quando tiver faltando apenas duas alcinhas aqui pra completar, vocês vão parar essas duas aqui, tá? Vai fazer só até aqui, na oitava. Então, eu vou adiantar o meu aqui, que é a mesma coisa, e volto pra gente fazer o restante da nossa florzinha, tá bom? Então, pessoal, ó, fiz aqui, tá? As oito pétalas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pétalas, tá? E aí, eu já cortei meu fio aqui, deixei ele aqui mesmo, tá? E amarrei, opa, e amarrei aqui na minha outra alcinha, já o fio verde, ó, tá? Amarrei na alcinha. Deixei as duas pontinhas aqui, que depois eu vou arrematar elas, tá? Então, fiz todas as pétalas aqui da mesma forma, tá? E agora aqui, eu já vou entrar aqui na alcinha, onde eu amarrei o meu fio verde, vou fazer aqui um ponto baixo também, tá? Uma correntinha, vou dar laçada, vou vir aqui dentro e vou fazer um ponto alto. Ó, o que que passou, né? Vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Laçada, venho aqui novamente, faço mais um ponto alto. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó, no ponto e faço um pontinho baixo aqui, ó, pra formar o picô. Vou dar laçada, volto aqui na alcinha, vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui, ó, na mesma alcinha e vou fazer aqui também um pontinho baixo. Então, aqui, ó, ficamos com uma folhinha já, tá? Depois a gente ajeita ela ali. Venho, ó, na próxima alcinha. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Uma correntinha. Laçada, venho aqui dentro, faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui na alcinha, ó, e vou fazer um ponto baixo aqui, ó, pra fazer o picô. Laçada. E aqui, novamente, vou fazer mais dois pontos altos. Uma corrente, venho aqui na alcinha e vou fazer aqui um pontinho baixo, tá? Aqui eu vou fazer mais uma correntinha, só pra tá aqui arrematando o nosso fio, tá? Então, ó, vai ficar assim a princípio a nossa flor, tá? Nossa rosinha. Então, agora aqui, eu vou pegar, ó, essa pontinha do fio aqui, do verde e do vermelho, ó. E aqui na frente, nessa parte direito mesmo, eu vou dar o nozinho aqui, porque na hora que a gente enrolar, ele não vai ficar aparecendo, tá? Então, ó, eu aperto bem ele, tá? Aqui. Dou dois nozinhos, né? Lembrando que ali também, no finalzinho e no início do verde também, já tem o nozinho, tá? Então, aqui eu já vou cortar o fio. E aqui também, ó, eu vou unir aqui também, né? Fazendo o nozinho, ó, amarrando um fio no outro novamente aqui, tá? Então, aqui agora a gente já pode cortar os nossos fios, tá? É assim que eu faço o meu aqui. Agora, a gente já corta, tá? O nosso fio. Se quiser passar um pouquinho de cola aqui, pode tá passando, tá? E aí, pessoal, a gente vai precisar também de uma agulha. Uma agulha de fundo, desses fundos mais largos um pouquinho, tá? Ó, fundo maior, né? Ó. Com um pedacinho de fio da cor da flor, tá? Fiz um nozinho aqui. E aí, agora, a gente vai olhar, ó, a parte direita aqui do nosso trabalho, né? E a gente vai começar a enrolar, ó. Eu coloco o início aqui da minha florzinha bem ajustadinha assim, tá? E aí, pessoal, a gente vem só rodando aqui, ó. Tá? Você pode fazer assim também, ó. Você vai colocando ela assim. E aí, você vira ela e ela já está formada a nossa florzinha. Tá vendo? Bem simples, né? Bem fácil, mas ela fica um resultado muito bonitinho, né? Agora, que já está aqui na posição que a gente quer, a gente vai pegar a nossa agulha aqui. E aí, a gente vai costurar, tá? Então, eu vou pegar aqui onde eu tenho, ó, esse nozinho, tá? Ó. E vou fazer o quê? Eu vou pegar todas essas alcinhas da minha flor. Ó, essa alcinha que ficou embaixo, né? Então, a gente vai tá, ó, passando de um ladinho para o outro. Tentando pegar todas as camadas, tá? Ó. E aí, na gente ajustar, ó, tá vendo que o nozinho que tava aparecendo ali em cima? Ele já se esconde um pouquinho. Ó lá, tá vendo? Só tá aparecendo agora o de cá, porque ali ainda não peguei ainda no fio, tá? Mas o daqui, ó, da pontinha da folha, já desapareceu. Então, assim, a gente vai agora, ó, passando, né? No fundinho aqui dessa alça. E a gente vai costurando, tá? Por toda... Por todas as alcinhas, tá? Ó, passa para um lado, passa para o outro. E aí, você vai ajustando um pouquinho ele aqui, ó, tá? Até você observar que tá todas as alcinhas bem firme, né? Sem sair do lugar, tá? Então, aqui, ó, a gente vai... Eu vou ir lá agora onde tem esse nozinho aqui, porque eu quero esconder ele, né? Então, eu vou vir aqui nesse nozinho, vou pegar ele até por cima aqui mesmo. Ó. E aí, vocês vão modelando a florzinha de vocês, tá? Sempre observando aqui, ó, na parte de cima também, né? Como tá ficando, tá? Aqui ainda tá aparecendo aqui ainda um pouquinho nozinho, né? Então, aí, a gente vai costurar ela agora. Até ficar do jeitinho que a gente ache que está bom, ó. Ajeita a folhinha no lugar, tá? Aqui também, quando ficar abertinho assim, se vocês quiserem, né? Juntar ela um pouquinho ali na pétala, ó. Vou pegar lá na pétala de cima e vou prender ele aqui com um pontinho, tá? Vocês podem fazer assim também, ó. Ó, o outro nozinho que tava aparecendo não está aparecendo mais, tá? E, ó, as pétalas tá segura, tá? Aqui, ó, eu vou segurar ela um pouquinho aqui também, tá? Que eu gosto que ela fique com as pétalas bem juntinhas, né? Então, aqui, vocês vão fazer aí da forma que vocês achem que vai tá bom pra vocês, tá? Não tem uma forma certa de tá fazendo. Vocês vão, é, costurar ela aí da forma que vocês gostam, tá? Do jeito que você achar que vai ficar bom aí pro seu aplique, tá? Ó, o que que eu falei com vocês? Ó, aí a pétala ficou mais juntinha, tá vendo? Ó, essa aqui já tá mais juntinha. Então, eu vou dar um pontinho aqui também, eu vou dar aqui um pontinho. E assim, a gente vai fechando ela, ó, ao gosto, né? Que a gente quer que ela fique, tá? Eu gosto que ela fique bem juntinha. Ó, tá vendo? E assim, a gente vai formando aqui a nossa florzinha, né? E fica um aplique muito bonitinho. Ela fica muito delicada, né? E eu acho que agora, pra mim aqui, já ficou bom, ó. Então, o fundinho dela aqui ficou assim, tá? Ó. E a frente dela ficou todinha assim. Aí, aqui, ó, a gente pode dar uma ajustadinha ainda, né? Nas pétalas, ó, arrumar. Tá? E fica assim. Quem quiser também colocar uma pérolazinha ali, ó, já aproveita que tá com fio aqui. Já coloca a pérola ali, né? Fica bem bonitinho. Então, aqui agora, é só a gente arrematar aqui, dando um nozinho, tá? E fazer os acabamentos. Quem quiser colocar a pérola no meio, pode colocar. Vai ficar bonitinho também, né? E quem não quiser, pode deixar ela assim, que ela ficou muito bonitinha também, tá? Então, é só. É a que nós fizemos agora. Olha que fofinho que fica, gente. Eu achei que ficou muito fofinha essa florzinha, tá? Depois, vocês não esquecem de deixar aí pra mim, nos comentários, o que que vocês acharam, tá? Então, aqui, ó, antes também de você cortar o fio da agulha ali, você já pode costurar aqui também, tá vendo, ó? Se você quiser, tá fazendo como chaveirinho, tá? Ó, se quiser colocar a pérola ali, coloca também. E aí, aqui, pessoal, ó, eu vou colocar o feltro aqui, tá? Pra dar um acabamento. Se você quiser fazer também, né, o circulozinho de crochê pra tá colocando, você pode colocar também, tá? Aqui, eu vou fazer mesmo o de feltro, tá? Que eu já tenho o feltro aqui. Então, eu vou fazer o de feltro. Aqui, eu vou colar aqui com vocês usando a pega mil, tá? Mas, vocês podem, opa, tá usando também a cola quente, tá? Então, ó. Vai ficar assim, tá vendo? O acabamento aqui da nossa florzinha, ó. Tá vendo? Aí, tampa, né? Ali onde a gente costurou, aqui já fica, ó, onde tem o chaveirinho, né? E fica muito bonitinha essa florzinha, gente, muito mesmo. Dá pra você estar fazendo ela de aplicação pra várias peças aí, pra quem faz suplá, pra quem quer fazer decoração de outras peças, né? Que é mais delicadinha pra tá colocando florzinha, pra tá fazendo tiarinha de bebê, né? Fica bem bonitinha também. E pra vocês que tem restinho de fio aí também, pra tá usando, né, pra fazer o mimo pras criantes de vocês, tá? Eu acho que elas vão gostar bastante, né, dessa proposta do chaveirinho. Dá pra pendurar na bolsa, dá pra colocar a chave, né? Então, aí, eu acho que é uma boa opção até pra gente tá reutilizando os fios, né, que a gente tem em casa, tá bom? E aí, vocês podem tá fazendo todo coloridinho, todo de uma cor só, tá bom, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha aí pra mim. Não esquece também de deixar o seu comentário, tá? O que é que você achou, se você vai fazer e aonde que você vai colocar essa aplicação, tá bom? Então, beijos, meninas. Fiquem todas com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todas com Deus e até o nosso próximo vídeo.